Fala galera! Pessoal, muito obrigado! Olha, a gente está tão feliz que não podia de maneira nenhuma ficar sem gravar esse vídeo, sem trazer aqui pra você a nossa gratidão. O nosso canal, que a gente começou a focar nele de um ano pra cá, né? Eu comecei a focar, colocar as informações, trazer pra você. E hoje nós chegamos a 10.500 pessoas inscritas no canal. Olha, chegar a 10.000 não foi fácil, mas graças a um esforço muito bacana, muito legal, eu, Jaesso Barbosa, toda a nossa equipe, com muita garra, com muita força, chegamos a esse número e vamos, com certeza, aumentar mais e mais o nosso número de inscritos. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, além de feliz, grato. Porque o canal Felicidade é um canal que não é meu, ele não é o canal do Flávio Júlio, ele não é o canal do Jaesso Barbosa, ele é um canal seu, um canal seu, pra que você possa acompanhar as transmissões ao vivo. Nós cobrimos o Caminhão da Sorte, onde quer que ele esteja, cobrimos São Paulo com as loterias da Caixa, e mostramos pra você a transparência total nos sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Olha, a sorte é sua, mas a informação é nossa. E mais uma vez, obrigado de coração, porque agora somos, acho que bronze, né? Somos bronze. Já somos bronze no YouTube, ultrapassando 10.500 inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado, e ajude-nos a aumentar mais ainda, a melhorar mais ainda o nosso canal. Que o nosso canal melhorando, a gente melhora muito, muito mais pra trazer a informação pra você. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e valeu, 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 valeu. Valeu o que? Só valeu e... Vamos que vamos! 10.500 inscritos! Parabéns pra nós, canal Felicidade. Parabéns pra mim, Flávio Júnior, por Jaesso Barbosa. Parabéns pra você que tá aqui junto conosco. Que você também faz parte desse crescimento. Beijo no coração de todos e muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto